Fala aí galera, se visar mais um vídeo aqui no canal, dessa vez estou trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série aqui no canal chamado Dream League Soccer 2017 E hoje vamos, então já meta o dedo nesse like, se inscrever no canal para que assim eu possa fazer vários vídeos Lembrando que terá vídeos novos de segunda, terça, quinta, sexta de manhã, beleza? Porque eu não sei qual vai ser a hora, se vai ser entre 7 horas, por enquanto vai ser entre 6, no final, tipo 6h50 até 8 horas, beleza? Porque eu não sei qual vai ser a hora que vai começar, vai enviar Bom, então vamos começar aqui Antes eu vou, vou lá em gestão do time Vamos ver Aqui quem, Wilson Aqui quem Ai, Clark Aqui é a Story Tem Aqui é a gente Deixa eu ver, se mais rápido estão aqui, né? Pronto Dá para comer o jogador? Bom, vamos aqui, vamos lutar contra a Patrick T Ah, não Era para ter colocado em uma outra Uma outra Mas peraí Não Você vê, vamos fazer assim A primeira vez vai ser com a roupa azul Pega, 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 pega Ai, quase Pega, pega, senhora O que está acontecendo comigo, hein? Aê Corre, corre, corre Se tem umas canelas Não Mirei do lado errado Tinha achado que era logo para o... Era direto, tipo, num cantinho Ah, merda Ué, pedimento Ah, peraí Ah, peraí Já chegou Tá ficando com raiva Tá ficando com raiva Não Toma Cobre a gente do canteio Vamos lá Boa Gol É do Flamengo Não, não tem quem é que fez gol Esqueci Eu estava vendo meus olhos Peraí Vou pegar um óculos, tá bom? Hum Peraí Pronto, já está aqui Deixa eu colocar logo meu óculos aqui Não ardei mais meus olhos Quem fez foi o... Ixi, que nome esquisito Toma Ai, tinha achado que era para o outro lado Sério Qual que é nos comentários que... Com o óculos aparecendo mais mesmo, não sei Peraí Primeiro por causa do óculos Segundo do jeito que eu estou jogando Se isso se chama jogar, né? Olha Qual foi o impedimento? Peraí Foi nele ou foi nas pessoas? Jogadores Só pode ser de jogadores Aí, boa Pega Vai Vai Pega Vai Não Que merda Oxi Onde é que eu estou? Caramba, eu estou perdido Aí É que não dá para ver direito, não Ah, fi Dou vontade da rasteira Ó, outro intervalo Tá bem Tá ardendo meus olhos É sério Vamos lá A gestão do time Deixa eu tirar as ossos No caso Quase vou ter que trocar os mais frases 70 70 71 70 Deixa eu ver se tem algum Não Deixa eu ver se tem ao menos 70 aqui Não E aqui Peraí Não, também não Onde é que eu posso trocar só Se... Ai Só isso Eu vou trocar Vamos colocar aqui Vamos lá Pega Ai Merda Agora pega Pega Ai, quase Caramba Caramba Aí, boa Reage bem Gol Do... De novo Que eu esqueci Do Flamengo Vamos lá Ah, dá pra ver 2x0 Vou ganhar mais uma vez Tá bom Derrota a minha Ai Ah, vou driblar Ela é Gol Do capitão Peraí Vou salvar Peraí Ó Tá tudo aí, né Tá aí Tudo bem, né Pronto Beleza Aí vem ele Vai lá Pra atacar Desvia do cara E já vai logo Chutando pro gol Desmigando se foi encanto Não, foi encanto não Eu percebi que não foi encanto Foi assim Caramba Oi Qual chute que ele foi Eu achando que ia ser trave Caramba Tá 3x0 Tá 3x0 Eita caramba Caramba Tá 3x0 Não, não valeu não Esse contrato É um erro mesmo Oxi Não, por quê? Eu já apertei, né Soltei Ainda Cadê o tiro livre? Ah, não dá não O que é isso Merda Volta, volta Volta, volta Volta Aí, boa Isso Eu tinha achado Que ia ser gol Logo Mas tô na trave Gol Eita Eita, de novo Capitão No chão Chamberlain Se não me engano Eu vou ser falado direito Ai, ai Caramba Destruição Eita, caramba Caramba Ai Vamos lá Essa é Não Mas só foi por pouco Ah, mas do jeito que você vai fazer Você me cura Vale Ah, não Tenho que comprar Desacredo Tenho que comprar Desacredo E aí, pessoal, o meu é esse goleiro, é o juiz. Se eu não me engano, foi no último vídeo dessa série que eu fiquei com raiva por causa disso. Pronto, tempo regularmente. Só que no meu caso, eu acho que não foi impedimento não do outro vídeo. Eu acho que foi falta, foi falta. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu usei um cartão vermelho. Deixa eu ver, conta. 4 a 0. Quanto mais? 16. Ah, mais um bônus. Eu tenho mais. Vou ter que assistir o vídeo, gente. O outro também tá... Tá... Tá sentindo o jogo. É, pessoal, meu é esse jogo parecido com... A série que eu vou fazer. Com os clientes inscritos. Galera, quando a série for lançar, né... For ser lançada... Qual que é isso aí nos comentários? Ué, tem um nome... Parecido. É, deixa eu sair... É, deixa eu sair... Pronto. Pronto. Agora eu tenho 46 moedas. Ai, sei. Bom, eu espero que tenha gostado do vídeo. Ah, peraí. Antes eu vou ver se tem algum jogador aqui. Peraí, vou colocar aqui. Tem que ser menos de... Tem que ser menos de 200. Tô com pouco dinheiro, né? A crise... Não é só aqui no Brasil, não. Também nos jogos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem 5. Ah, vai aparecer isso aqui. Esse é o Thomas... Scooby. Tá contratado. Primeira contratação. Ganhei mais 10 moedas. Pronto. Bom, é... Eu espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreve no canal. Para que assim eu posso fazer vários vídeos. Então, é isso, pessoal. Um abraço e tchau. Tchau.